Olá pessoal é o Facetronic. No outro dia vim por aí umas máquinas a arrancar alcatrão de uma empresa Socornavo, não interessa o nome da empresa, a arranjar aqui a Nacional 238 Nacional 238 Epá, eu quando digo este nome só me dá nojo. Sabem porquê? Porque esta estrada está uma merda, ninguém se preocupa minimamente em fazer força para que aquele projeto que já está feito aos anos Sim, eu sei que está feito um projeto aos anos para uma Nova Nacional 238 Porque eu trabalhei em tempos na Mottingil e eles tinham todos os traçados de algumas estradas que tinham os projetos dessas estradas, mas que tinham que ter luz verde do, portanto, do Parlamento ou lá dos deputados, lá da Assembleia, para ter luz verde para arrancar com a obra Contudo, é triste ver que andaram ali a arranjar a Nacional 238 E aí umas... andaram lá não sei quantos meses a arranjar um bocadito que tinha desmoronado Não sei quanto dinheiro é que gastaram nisso, mas não deve ter ficado barato Andaram lá muitos meses, posso dizer que se calhar passou de um ano Andarem a arranjar uma merda sem jeito nenhum E depois agora, andam lá e ia a fazer remendos na estrada É sim, faz falta, realmente faz falta porque é que tinha buracos É pá, mas há sítios que têm buracos e continuaram lá os buracos Eu não percebo porque eles remendaram de um lado, deixaram buracos no meio e remendaram do outro lado E eu pergunto assim, então mas que afinal, quem é que manda nisto? Nós andamos aqui no meio de uma palhaçada, isto é o circo, somos todos bonecos É pá, não percebo É pá, enfim Eu acho que... As pessoas As pessoas De que direito? Os autarcas Isto passa pelas autarquias Pelas juntas de freguesia Passa por tudo Pá, deviam fazer uma forçazinha Para fazer então o traçado Aquilo que a gente precisa de Serranaxa Ferreira do Zezer Fizeram a estrada de Paulo Eiros Sim senhora, era merecida Tem uma estrada nova Sim senhora, faz muita falta E ir de Serranaxa para Ferreira Hã? Não faz falta? É pá Partilhem este vídeo Façam com que esta mensagem chegue a quem direito E... É pá A Nacional 238 Cada vez que vem uma chuvinha Lá está interrompida Lembro-me aqui há uns 2 ou 3 anos Que aquilo Veio uma chuva Desmoronou-se tudo E teve em uns 3 dias A estrada fechada Enquanto removiam pedras Hã... A não sei quem Mas não me interessa O que me interessa É que nós precisamos De uma estrada Requalificada Como deve ser Um traçado novo Queremos uma nova Nacional 238 Nova E quando eu digo nova Sim Agora não me dá nojo Falar em nova Porque é nova Não é a antiga Porque a antiga nacional 238 Meus senhores Só me dá nojo 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 Não me dá nojo